Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma memória RAM da Asgard, esse modelo é o V1, eu importei lá do AliExpress, custou por volta aí de R$380,00, esse aqui é o modelo DDR4 3600 MHz, uma velocidade aí bem bacana, vou colocar no meu AMD Ryzen 3700X aqui, e hoje eu vou fazer o unboxing e mostrar a instalação aí pra vocês. Esse modelo, como eu já disse, eu importei lá do AliExpress, demorou por volta aí de duas semanas pra chegar na minha casa, mais precisamente aí 14 dias, e eu não fui taxado. Lembrando que produtos aqui pequenos são bem difíceis de ser taxados lá na Receita Federal, né? Eu já comprei diversos acessórios aí, além de memória RAM, já comprei também SSD, carregador, entre outros acessórios aí pequenos, e nunca fui taxado, e com a memória RAM aqui não é diferente. É claro, existe sim a possibilidade de ser taxado, mas é bem baixa, né? Lembrando que os links estarão aqui na descrição, certo? Da mesma loja que eu comprei, e na página do produto tem mais variantes, com mais capacidade e diferentes frequências, certo? Se eu não me engano, lá no site também tem a versão aí com 3200 MHz. Sobre a compatibilidade, essas memórias funcionam com Intel e AMD, e na parte da AMD tem alguns poréns. Se você utiliza aí o Ryzen da primeira geração, né? Da série 1000, ele tem alguns problemas aí com memórias muito rápidas, e dificilmente vai funcionar aí com os 3600 MHz. Eu já tive o Ryzen 7 1700, e quando eu utilizava ele, eu consegui chegar aí até 2933 MHz. De 3000 pra cima aí, o sistema dava tela azul, desligava sozinho, enfim, não era tão legal assim com memórias muito rápidas. Agora nos Ryzen 2000, se você tem o 2600, 2700, 1600 AF também, eu creio que ele deva funcionar aí de boa até 3200, 2433 MHz. E aí talvez faça mais sentido você pegar a versão aí de 3200 MHz dessa memória aqui. Agora nos Ryzen 3000 e 5000, no caso aqui eu vou utilizar no 3700X, eles vão funcionar de boa aí até 3600 MHz, e até um pouco acima, né? Sobre as demais especificações, bom, essa memória aqui tem 3600 MHz, ela é SL18 e tem 1.35V, então sem mais enrolações, vou mostrar aqui brevemente na mesa o que vem na caixa. E tá aí, memória aqui na mesa, agora eu vou abrir aqui com vocês, ó, a memória tá lacrada, certo? Então eu vou abrir aí agora aí. Tá aí, tirei aqui o plástico, aqui na frente tem Asgard, não veio nenhum amassado, né? Por mais que seja um produto importado, não teve problema no transporte, ainda bem. E aqui atrás, ó, tem algumas informações em chinês. Agora eu vou abrir aqui, mostrar o que vem dentro. E tá aí, né? Aqui dentro não tem mais nada, ó. Tem mais nada aqui dentro. E aqui tá as memórias da Asgard, né? E tá aí, são dois pentes aí de 8GB, vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês, e depois vou fazer a instalação aí no PC. Aí eu abrindo aqui, você já vê a memória, né? Ela vem presa aqui nesse segundo módulo ali. Aí, ó, Asgard, 8GB. Aqui em cima ele tem um LED, né? Vou ligar ali no computador e vou mostrar depois pra vocês. Tem essa faixa branca aí no meio. A outra memória é a mesma coisa. Aí, ó, 8GB. Tem o LED aqui em cima, Asgard também e tem essa linha branca. Agora eu vou mostrar instalando no computador. Abri aqui o computador. Minha placa-mãe aqui é uma B550 Mortar, da MSI. Vou instalar aqui as memórias. Ela tem aqui, ó, quatro slots. Lembrando que se a sua placa-mãe também tem quatro slots, você tem que colocar no slot A2 e B2, certo? É esse segundo aqui, ó. E o último, certo? Agora, se você comprar os quatro módulos, você pode colocar aqui em todos os slots, certo? Sem problema nenhum. E se você comprar somente um módulo aí, você tem que colocar no B2, certo? Lembrando que isso pode mudar dependendo do fabricante. Mas esse aí é o padrão que na maioria das vezes eu vejo. Lembrando que você tem que tomar cuidado com essa furação aqui, certo? Porque se você colocar errado, você pode quebrar a memória RAM e se forçar muito. E aí o jeito certo de colocar aqui na minha placa-mãe é assim. A parte menor pra baixo e a parte maior pra cima, certo? Pra encaixar certo. E aí eu vou colocar aqui no slot A2. Eu tenho que colocar até ouvir um clique. E aí a travinha automaticamente ela já trava a memória. E aí a segunda memória, ó. Também a mesma coisa no slot B2. Parte menor pra baixo e a maior pra cima. E tá aí, a memória RAM instalada. Agora eu vou ligar o computador e mostrar na BIOS aqui, na minha BIOS, né? Da MSI como é que ativa o XMP pra gente conseguir alcançar os 3600 MHz. E agora eu vou mostrar como é que ativa o XMP aqui na placa-mãe. Por padrão ele vem com 2400 MHz. E pra atingir os 3600 aí eu vou ter que ativar o XMP, o perfil 1 no caso, né? Vou ligar aqui o computador. Pra ativar a BIOS aqui na minha placa-mãe é apertando o botão Delete. Em algumas placas-mães aí de fabricantes diferentes também pode ser o F11 ou o F12 aí. Eu vou ligar aqui. E apertar aqui, ó, rapidamente antes de ligar da boot no Windows. Entrar na BIOS, né? Apertando o botão Delete. Aí, ó. Entrei aqui na minha BIOS, na minha MSI. Como você pode ver, ó. Deixa eu ver aqui na... Apertando no F7. Pra gente entrar no modo Easy, né? Você pode ver aqui que ele tá nas memórias 2400 MHz, ó. E pra gente ativar, eu vou apertar aqui F7 na minha placa-mãe pra ativar aqui o modo avançado. Você pode ver aqui em cima. E aí eu venho aqui em OC. E aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. A, X, M, P. Eu venho aqui e ativo o perfil 1. E aí eu volto aqui em Settings. Salvo aqui, ó. Salvo e saio. No caso aqui eu vou salvar e dar um reboot. E depois eu vou entrar aqui novamente na BIOS. Apertando o Delete. Aqui, ó. Yes. E aí ele vai reiniciar. Aí eu vou apertar aqui o Delete. Só pra mostrar pra vocês aí que vai estar os 3600 MHz automaticamente. Agora pra ativar isso em outras placas-mães eu não sei. Até porque eu nunca tive, né? Placa-mãe da ASUS. Meus computadores sempre são aí placas-mães da MSI. Porque sempre confio nessa marca aqui. E aí você pode ver, ó. Vou ativar aqui o Easy Mode F7. Aqui, ó. Memória. Aí, ó. 3600 MHz. No perfil XMP1, ó. E aí, ó. Vou reiniciar aqui o sistema. Vou sair aqui, né? Não fiz nenhuma modificação. E aí só deixar o computador da boot aí no Windows. E tá aí. Depois das configurações lá na BIOS. Você pode ver aqui, ó. Tem os LEDs. Ele acende aqui em cima. Ele ainda não tá sincronizado com os fãs aqui, ó. Do meu gabinete e também aqui do processador, né? Do CPU Cooler. Aqui na minha placa-mãe da MSI, eu tenho que baixar o MSI Center e depois o Mystic Light. Mas isso vai mudar aí dependendo da sua placa-mãe, certo? Você tem que ir lá no site do fabricante, da sua placa aí. E baixar um aplicativo que gerencia esses LEDs, certo? Mas antes disso, ó. Só pra mostrar pra vocês. Abrir aqui o gerenciador de tarefas, né? Como você pode ver, tá os 16GB aqui. E aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Os 3600 MHz aí que a gente ativou lá no XMP, né? Pra alcançar essa velocidade aqui. Tô utilizando aqui no Ryzen 7 3700X. E tá funcionando de boa aqui com essa frequência. E tá aí. O aplicativo pra gerenciar os LEDs é aqui o MSI Center. Vou deixar o link aqui na descrição. Caso você tenha a placa-mãe aí da MSI também, certo? Das outras placas, você tem que entrar aí no site do fabricante e encontrar o seu modelo, certo? E na primeira vez que você baixa aí o MSI Center, vai aparecer ali diversos aplicativos. Mas você tem que procurar esse aqui, ó. Mystic Light, certo? Depois disso, é muito fácil. Vai aparecer aqui, ó. The RAM. Que no caso é a memória RAM. A gente consegue gerenciar a cor dela. Aqui eu vou colocar, sei lá. Colocar aqui estável. Vou colocar uma cor aqui, sei lá, azul. Aí eu aplico aqui embaixo. E olha só ali as memórias, ó. Depois que aplica, ó. Apliquei ali, ficou na cor azul, né? Bem interessante. Agora eu vou mudar aqui pra cor vermelha, ó. Deixa eu mudar aqui o ângulo, né? Colocar aqui no vermelho. No red, né? Olha lá. Vou aplicar, vai demorar um pouco e ele vai mudar. Aí ficou da mesma cor aqui do meu CPU cooler. Tá, e abri aqui o CPU-Z pra mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês. Aqui, ó. 1800 MHz, né? Um pouco abaixo disso aí. Mas aqui você tem que somar vezes dois, certo? Que vai dar num total aí de 3600 MHz. Aqui embaixo tem os times da memória. É 18, 22, 22, 48, 83. E aqui no SPD você pode ver o chip das memórias aqui é da Nanya. Aqui, ó. O slot 2. E no slot 4. Nanya Technology. E tá, e tô fazendo um teste aqui na memória RAM. É o aplicativo Teste Man 5. Se você quiser fazer o download aí, o link vai estar na descrição, certo? Esse app aqui, ele testa a memória RAM, estabilidade. Ele faz aí num total de três ciclos de teste. E usa bastante memória RAM aí pra ver se ela aguenta o tranco aí, se tá tudo ok. E tá, e terminou aqui o teste. Como você pode ver, ó. Teste completo. E não encontrou nenhum erro, certo? Se tivesse algum erro, ele mostraria ali que tinha algum erro aí na memória. Então é isso. Memória aí 100% ok. Não tem nenhum erro aí. Esse teste aí estressa bastante aí as memórias. Enche a memória. E testa aí a capacidade dela. E não foi encontrado nenhum erro. Então é isso aí. Mostrei aí pra vocês o que vem na caixa aqui da memória RAM da Asgard. Instalei aqui no computador. Mostrei aí como que ativa o XMP pra gente conseguir alcançar aí os 3600 MHz na placa-mãe MSI. Lembrando que se você for montar um computador aí com Ryzen com GPU integrada, recomendo fortemente que você utilize dois módulos de memória, certo? Pra formar aí o Dual Channel. Porque se você utiliza somente um módulo de memória em GPU integrada, você perde bastante desempenho. E com Dual Channel você consegue extrair mais poder aí da sua GPU integrada. Porque ela vai usar a memória RAM como memória de vídeo, certo? Inclusive se você vai comprar um Ryzen 5 5600G ou Ryzen 7 5700G, recomendo fortemente que você pegue uma memória aí de pelo menos 3200 MHz ou 3600, que nem eu instalei aqui, né? Porque esses processadores possuem suporte aí a memórias aí mais rápidas. E caso você vá utilizar a GPU integrada, você consegue um golinho mais de desempenho aí. Antigamente as memórias aí de 3200 MHz, elas eram mais caras, mas agora que já tem o DDR5 e o DDR4 já se estabeleceu no mercado, as memórias aí de 3000, 3200, 3600 MHz não diferenciam aí muito o preço. E hoje tá valendo a pena aí pegar pelo menos 3000, 3200 ou 3600 MHz aí. Então é isso, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você se interessar, o link vai tá aqui na descrição, certo? Da mesma loja que eu comprei. Lá na página do produto tem mais aí variantes de memória, certo? Tanto de capacidade como de frequência. Se eu não me engano, a versão de 3200 MHz é um pouco mais barato aí. Então dá uma olhada lá caso você não precise aí de 3600 MHz. E é isso, comente aqui abaixo se você tem essas memórias da Asgard ou tem outro modelo da mesma marca aí. Ou se você já comprou lá da AliExpress memórias e estão funcionando de boa ou não, certo? Comente aqui abaixo. Então é isso, obrigado pra quem chegou até aqui. Então até a próxima. Falou!